Pra cortar é um babatatita, mano, você tem que cortar com muita precisão, ó Guri, acho que a faca está cega Bom dia, che, que quem fala, né, Rengoku E hoje, bate, vou ensinar vocês a fazerem uma comida boa Você tá prestando atenção, bah? Então fica de bico aí, que eu vou mostrar pra vocês como faz uma comida gostosa Hoje, né, mas tem que lavar a loucinha antes, né Ó, lavando a louça Bah, Guri, lava essa louça aqui Mas, bah, che Ó, mas lavou o prato, que é uma beleza Vou deixar o prato aqui, hoje eu vou ensinar, bah, vocês fazerem uma comida, uns churras Mas é porque tá chegando o Halloween Quando chega o Halloween, nós tem que fazer o quê, Guri? Uns churras, não é verdade? Não é verdade, produção? É verdade Mas eu virei espanhol do meio do nada, né Mas acontece Tchê, vou pegar aqui lá minha faca de cortar, cortar tatu Cês não sabem o que é tatu, né, Guri? Guri, tatu É, tatu é um negócio que a gente tira do nariz, meleca Vocês aí de São Paulo, fala meleca, né Vá, Guri, vá O que que eu faço aqui, Guri? Vamos pegar aqui, Guri, um pão Porque hoje nós vamos fazer hambúrguer, né O que que falta, Guri, no churras? Hambúrguer, hambúrguer gostoso demais, tchê Aqui ó, vou pegar aqui, vou botar o pão aqui, né Onde está? Vá, Guri Não tá tendo hambúrguer, não Onde está o hambúrguer, Guri? Aqui é o forno, mano Vá, Guri Aqui é queijo Ali tem carne Hambúrguer ali, tchê Guri, achei aqui o bacon Porque bacon bom É bacon Espera aí, só um minuto Bacon bom, Guri É bacon de porco morto Conhece porco morto? Vá, Guri Aquela menina fala que sou uma porra, né Primeira coisa que a gente tem que fazer Pra fazer aquele negócio gostoso Botar aqui, né Ó, o hambúrguerzinho Já bota aqui O baconzinho Coisa boa demais, tchê Ó, já tá no ponto, tchê Já deixo aqui com a mão mesmo, Guri Já lavei a mão Pode ficar tranquilo Pega aqui, ó Pega aqui o negócio Que coisa boa demais Nós vamos pegar aqui também o pão, Guri O pão deixei lá, tchê É burro, hein Que pariu Vá, Guri Mano, vai mais devagar, velho Guri, essa produção tem que acompanhar a gente, velho Não é assim não que funciona, entendeu, tchê? Vocês tem que acompanhar, hein Eu contratei vocês para... Vá, Guri Eu não sei mais se eu sou gaúcho Guri O pão aqui, ó É automático, Guri Tu viste? Encaixei o pão Já foi tudo Faltou um tomatezinho, né, tchê? Guri Gente, essa aqui é a minha mascota Do programa, tchê Essa daqui é a famosa Nezucotoquinha, tchê Gostare? Barra Guri Faltou a batata Alguém viu o pepino? Vai Guri Onde está a faca aqui, Guri? Aqui, ó Guri Pra cortarem um babatatita, mano Você tem que cortar com muita precisão Ó Guri Acho que a faca está cega Guri, a faca está cega, Guri Corte rápido Você viu? Foi só uma, tchê Tá aprendendo aí, Cotoquinha? Bá Guri Taca ali As batatas para fritar Depois você pega, Guri O queijo, Guri Onde está o queijo, Guri? Guri, cadê o queijo? Bá Que? Mas, Bá, você viu? O queijo atravessou Venha, produção Guri Deu merda Entendeu? Queimou a batata Mas isso aí Dá pro pet comer Vem aqui Agora ele vai lá pro canto dele Ele vai lá pro canto dele E comer Pode ficar tranquilo Nada é estragado aqui Guri, vamos precisar, Guri De outra batata Vamos pegar o queijo aqui Cortar Cortar o queijo Ó 52 fatias É o que a gente precisa Entendeu? Mas tem 3 Bá, Guri Isso é o seu psicológico Falando contigo Botei o queijo Vamos ter que cortar Mais batata frita Por que tiraste a foto De mim, Guri? Foi sem querer Bá Tá querendo mais comida? Bá Guri Corta de novo A batata Mas essa faca É uma desgraça Vamos agora Tem que ficar de olho Aqui, ó Pra não queimar, ó Boa Viu? Douradinha Porque é assim Que era a minha terra Essa aqui Tu não vai comer não Tá, Guri? Tá, Guri Onde está o prato? Cadê o prato que eu lavei, Guri? Taca no Taca no Taca no Não, Guri Taca no prato Não, desgraça Não é pra você comer não Mas, Bá, Guri Gostaram do meu sapato Que comprei? Comprei hoje, ó Bonito, né? Entendi Agora nós vai provar Nosso hambúrguer Faltou alguma coisa? Não Tá perfeito Aqui tem tudo Que nós precisamos, Guri Gosta de panqueca? Bá, Guri Então vou fazer Uma panqueca pra ti, ó Como é que ele faz panqueca mesmo, Guri? Você vai pegar Ovo, né, Guri? Tem que pegar ovo Que ovo? Guri, abre isso aqui Taca o ovo Ó, Guri É assim que faz panqueca, Guri? Eu não sei Não é da minha terra Não gosta de panqueca Pau no cu de vocês Com a sua panqueca Como que abre isso aqui agora? Então, Guri Vai comer Guri Como a gente já fez Um hambúrguer A gente vai fazer agora Uma coisa que eu gosto muito Que é churrasco Churras Você conhece o famoso Churras? Bá Churras é bom demais, Sô Aqui, ó Vamos fazer uma costelinha Duas costelinhas Aqui, ó Guri Frita a costelinha aqui, ó Coisa boa demais Você quer uma costelinha? Cê quer uma costelinha? Bá Tá queimando Já passou do ponto aqui, ó Isso aqui eu chamo de Churrasburg Acabou Guri Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui Bá Porque não tem mais o que fazer Acabou a minha comida Mas esse daqui é um presente dos dias de Halloween Pra que ela cria do capeta Entendeu? Porque é Halloween Então O capeta tem que comer, né? Vem aqui Pega aí Tô zoando, é meu? Bá Guri Pega um pedaço de carne Quer descer aí É meu também Pode comer agora Que é eu no chão Não quero Tá me chamando? O que que cê quer? Pode jogar fora aqui, ó Cria do capeta Satanás Demônio Prego Desgraçado Demônio Guri Atentado Do inferno Bá Mata É assim que a gente trata Bá, guri As pragas na nossa cozinha Quando dá rato Tudo isso eu tenho que ensinar pra você também Eu não sei mais Não sou mais gaúcho Não sei o que está acontecendo Com a minha voz Vá Deixa o like Eu acho que eu quero demissão Puta que merda, velho Não sei ou mais Bá Não sei o que está acontecendo Não sei o que está acontecendo É quando eu posso assassin